Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? A gente tá na sexta rodada já do Tata Steel 2019 e a gente tem uma partida muito legal aqui do atual campeão mundial Magnus Carlsen jogando de brancas contra o Mamediarov de negras, o Mamediarov é um grande mestre fortíssimo aí do Azerbaijão, conhecido como lenhador, tem um estilo bem agressivo, bem martelador e vamos dar uma olhada nessa partida que é muito interessante o Magnus Carlsen abre aqui com o cavalo em F3 a abertura hatch, o Magnus Carlsen uma vez foi perguntado o que ele jogaria contra um alienígena evoluído e ele comentou que ele jogaria a abertura hatch e seguido provavelmente de C4, D4 G3 e Bispo G2 que é uma abertura que vai meio tateando o adversário, uma abertura mais tranquila e aqui ele vai pra algo parecido vai contra o lenhador, é melhor você ir com calma D5, D4 aqui, cavalo F6, C4 e aqui o lenhador aqui o Carlsen está oferecendo um peão de gambito e o lenhador aceita, o lenhador não vai recusar gambito não ele D toma C4, aqui E3 abrindo um descoberto E6 aqui é claro gente, quando as brancas gambitam aqui o peão de C4 não vale a pena as pretas quererem ficar se defendendo aqui, tá bom? jogar B5 ou qualquer coisa do tipo as brancas vão ficar muito bem no longo prazo então o Mamediarov sabe disso, o lenhador ele joga em lance E6 simplesmente pra poder desenvolver o outro Bispo aqui e poder dar Roque, tá bom? então o Bispo toma C4, C5 Roque A6 B3, né? então segurando um pouquinho aqui o avanço desses peões aqui o peão B3 pelo menos segura a casa C4 e também abre pro Bispo de casas escuras poder jogar B6 foi jogado, D toma C5 aqui abrindo a possibilidade da troca de damas Dama toma D1, Torre toma D1 e Bispo toma C5 a partida continua então com Bispo B2 Cavalo de B em D7 Cavalo de B em D2 Bispo B7, Bispo E2 e esse Bispo E2 com a finalidade de liberar a casa C4 aqui pro Cavalo, né? então já bastante interessante as brancas estão um pouquinho melhores aí no desenvolvimento, né? já deram Roque já estão com uma das torres desenvolvidas então podem se dar o luxo aqui de tirar movimentar de novo esse Bispo e permitir aqui o Cavalo ocupar a casa C4, né? Roque foi jogado Cavalo C4 a Torre de F em D8 e aqui o Magridos Carlsen vai pra uma ideia bastante interessante os lances mais naturais aqui, né? são Torre de A em C1 eu acho que esse é o primeiro lance que a gente começa a considerar, né? um outro lance candidato seria o Bispo em D4, né? oferecendo uma troca aí e tudo mais são lances candidatos aqui o Magnus Carlsen mostra bastante originalidade com o lance de cavalo em E1 tá? esse lance aqui ele não é recomendado pelas pelas engines então apesar do Magnus Carlsen ser criticado por ter um estilo robótico muitas vezes ele faz os lances coincidindo, né? com os lances recomendados pelas principais engines pelos principais computadores aqui ele faz um lance diferente faz um lance bastante original com o cavalo em E1 com ideias aqui de vir pra D3 atacando o Bispo de C5 também fortalecendo aqui a casa de E5 uma manobra bastante interessante aqui do Magnus Carlsen Bispo de D5 foi jogado Torre de A em C1 Torre de A em C8 e aqui cavalo de D3 então atacando aqui o Bispo o Mamedyarov quer manter o par de Bispos Bispo em E7 essa questão do par de Bispos, gente tem muita gente que pergunta mas é tão importante assim manter o par de Bispos? depende, tá? via de regra se a posição está um pouco aberta que nem aqui não tem peões no centro existem algumas colunas abertas e tudo mais é interessante você manter o par de Bispos em posições mais fechadas por quê? em posições abertas os Bispos têm bastante atividade em posições mais fechadas peão para todo lado e tal aquela coisa aquele centro fechadão e tudo mais o cavalo tem a vantagem de pular por cima das peças então aí a vantagem do par de Bispos começa a ser um pouco irrelevante em posições fechadas tá bom? Bispo E7 mantendo o par de Bispos cavalo aqui de 100 em E5 Bispo B7 cavalo volta aqui para C4 o Magnus Carlsen joga muito bem com seus cavalos ele vai manobrando aqui vai tateando achando posições melhores aí para os seus cavalos Bispo D5 cavalo volta aqui para D2 Bispo volta para B7 e aqui o Magnus Carlsen mais uma vez faz um lance muito original aqui por exemplo o Bispo D4 é o lance mais esperado colocando ele em uma casa um pouco mais ativa talvez fazendo algum tipo de pressão em B6 apesar de estar defendido mas enfim é muito difícil você encontrar o lance aqui de brancas e o Magnus Carlsen vai para uma ideia bastante original aqui com o Rei F1 ele quer jogar o Bispo em F3 e já ativar o Rei dele no futuro então ele já está pensando no final do jogo aqui no lance 20 H6 foi jogado Bispo em F3 Cavalo D5 bloqueando então essa diagonal aqui mantendo o Bispo no tabuleiro Cavalo aqui em C4 foi jogado B5 atacando o Cavalo e agora Cavalo em A5 o Magnus Carlsen como eu falei joga muito bem com seus cavalos e agora apesar dele ter um cavalo aqui no canto que não é o mais recomendável ele está atacando o Bispo Bispo em A8 A3 simplesmente preparando aqui um avanço com B4 G5 aqui o Lenhador vai expandindo também na ala do Rei H3 segurando um pouco essa expansão F5 dando apoio aqui para essa expansão na ala do Rei o Mamadiarov vem vindo com tudo e o Magnus Carlsen tranquilamente joga aqui o lance B4 depois de A3 a ideia era jogar esse B4 está tudo certo a Rei F7 trazendo o Rei para o jogo Cavalo B3 esse cavalo não estava mais fazendo muita coisa aqui no canto agora depois de B4 ele pode manobrar e quem sabe ir para C5 no futuro Bispo em F6 foi jogado propondo aqui uma troca de Bispos e depois aqui então de Bispo tamanho F6 Rei tamanho F6 agora esse cavalo pode ir para uma casa melhor aqui em C5 cavalo de bem em C5 e aqui o Lenhador vai para uma ideia interessante bom aqui o Magnus Carlsen está propondo a troca de cavalos e também está atacando aqui em A6 mais uma Mediarov vai para uma ideia interessante com cavalo aqui de 5 em B6 e aqui o Magnus Carlsen abrindo aqui um descoberto aqui é possível você tomar em A6 é possível e depois de Bispo toma em F3 já toma em F3 vai ter uma estrutura de peões aqui um pouco danificada e tudo mais depois de cavalo C4 aqui uma excelente casa para esse cavalo as pretas podem ter um contra-jogo interessante então depois aqui de cavalo 5 B6 o Magnus Carlsen não vai imediatamente aqui para esse peão aí ele joga primeiro com Bispo em E2 mantendo então o Bispo não deixando ter essa danificar aí a estrutura e também não capturando senão Torre Captura defendendo aqui o peão não interessa muito para o Carlsen cavalo C4 continuou e aqui o Magnus Carlsen vê a oportunidade de jogar o lance A4 indo aí para um ataque aqui nesses peões realmente esse peão não pode capturar o peão de A4 porque ele está defendendo o cavalo de C4 a partida continua com o cavalo de D em B6 e aqui então o Mamediarov sela o destino ele realmente está deixando o peão de E6 é claro que agora ele está atacando aqui o peão de A4 mas com certeza ele considerou o lance A5 que viria com o tempo sobre o cavalo que foi o lance jogado inclusive mas depois de cavalo D5 o Mamediarov está entregando o peão de A6 e em troca ele está de olho no sacrifício de cavalo aqui por dois peões e pela torre então vamos dar uma olhada como é que continua a partida cavalo toma em A6 cavalo de E3 cheque F toma E3 cavalo toma E3 aqui rei G1 o rei é importante que ele mantenha aqui o rei protegendo em G2 porque depois de cavalo toma D1 torre D1 o bispo não vai poder capturar ali o peão de G2 tá bom a partida continuou aqui então com torre C2 a torre na sétima atacando o bispo e depois de bispo F3 não capturando o bispo mas fazendo uma pressão aí com o bispo em E4 fazendo uma pressão aqui em D3 o cavalo de A aqui não está fazendo muita coisa cavalo de A em C5 então atacando o bispo defendendo o próprio cavalo e liberando o peão para poder jogar bispo toma D3 torre toma D3 torre toma D3 e cavalo toma D3 e a gente tem uma posição muito interessante aqui o Mamedyarov joga E5 e a gente tem uma posição onde as brancas tem duas peças menores contra uma torre e quatro peões aqui contra cinco peões então em termos materiais está tudo igual e aí a questão é se as brancas se o Magnus Carlsen terá algum tipo de vantagem por ter um peão passado aqui na coluna A ou se as pretas conseguirão algum tipo de vantagem por ter uma maioria de quatro contra dois aqui na ala do rei que é muito forte realmente né e aí é uma questão de quem consegue jogar melhor esse final no momento é um final equilibrado e vamos ver como é que a partida continua bom as pretas estão ameaçando o garfo aqui não dá para você levar esse garfo bispo B7 dando um suporte aqui para esse peão poder subir a E4 foi jogado atacando o cavalo cavalo C5 a rei E5 foi jogado A6 esse peão tem que ser parado ele não pode chegar se ele chegar em A7 vai complicar para as negras a torre A2 estão parando esse peão a bispo C6 foi jogado atacando aqui o peão de B5 e aqui o Mamediarov pensou aí por quase 10 minutos nessa posição pensou bastante usou bastante do tempo que ele tinha aí no relógio e fez um lance que não é o melhor da posição infelizmente aqui ele jogou o lance H5 é um lance um pouco devagar para essa posição as brancas já tem um peão muito avançado realmente esse peão está atacado aqui as pretas tinham que fazer o que elas tinham de melhor aqui seria avançar aqui esse peão a gente está no lance 44 ambos os jogadores tinham bastante tempo no relógio mas finais são realmente um mundo a parte é realmente muito difícil você calcular tudo em finais e apesar do Mamediarov um grande jogador um jogador fortíssimo você imagina um grande mestre desse calibre pensando por 10 minutos e jogar o lance H5 não dá nem para criticar com certeza ele calculou muita coisa e achou que esse lance pudesse ser bom mas os computadores aqui apontam o lance E3 como lance que mantém a igualdade na posição por exemplo E3 está caindo aqui em B5 bispo T1 é B5 e agora rei D4 rei das negras apesar das negras terem das brancas terem esse peão aqui passado avançado as negras tem um rei aqui muito forte na posição depois de rei F1 por exemplo F4 rei E1 rei C3 entrando na posição bispo C6 rei T1 ab4 e cavalo A4 com ideia de bloquear aqui essa coluna o cavalo está defendido agora não dá para você capturar aqui por duas peças senão esse peão simplesmente vai promover então cavalo A4 seria um lance interessante mas as pretas poderiam ficar dando um perpétuo aqui com torre A1 cheque rei E2 torre A2 e aí seria perpétuo se as brancas quisessem fugir aqui ainda daria para jogar por exemplo rei F3 mas aqui daria para jogar G4 cheque não dá para tomar de peão aqui que as pretas venceriam com torre F2 cheque rei E4 E2 e o problema é que depois de A7 E1 seria a promoção com cheque então aqui depois de G4 cheque as brancas teriam que tomar de rei para poder igualar na posição e aí depois de E2 A7 E1 promovendo para a dama A8 promovendo para a dama a gente teria uma posição igual dama G3 cheque rei F5 dama G5 mais alguns cheques mas não teria nada muito produtivo aqui depois de bispo E4 simplesmente cobrindo dama G6 aproveitando aqui a cravada do bispo então fazendo um ataque duplo o rei defende com rei E5 e aqui não consegue nada além de um perpétuo tá bom então E3 ali era o lance mais recomendável depois de bispo C6 tinha que ser jogado E3 ou então rei D4 são os únicos lances que permitem a igualdade aí na posição e o Mamedyarov mesmo pensando 10 minutos jogou o lance H5 a gente vê o quão difícil é o estudo de finais o Mamedyarov é um super grande mestre um dos melhores do mundo e mesmo ele pensando 10 minutos não consegue encontrar o melhor lance na posição finais é o que eu falo é um jogo a parte final de xadrez não é xadrez é um jogo a parte tá bispo talma B5 foi jogado aqui pelo Kalsen G4 aqui pelo Mamedyarov H1 G4 H1 G4 bispo C4 atacando a torre e também possibilitando o avanço do peão a torre A1 cheque rei H2 e aqui F4 parece que as pretas tem realmente alguma coisa com esses 3 peões aqui bastante avançados mas depois de B5 a coisa fica difícil F3 B6 e agora dois peões aqui passados e conectados na sexta horizontal o Magnus Kalsen conseguiu ser mais rápido depois de rei F4 o Magnus Kalsen faz um lance muito bonito aqui e aí tira qualquer possibilidade aqui do Mamedyarov continuar com o lance Carvalho toma aqui em E4 e aqui o Mamedyarov abandonou a partida abandonou porque depois de rei toma E4 por exemplo simplesmente B7 e não tem como você parar aqui a promoção desses peões você pode tentar postergar alguma coisa aqui com F toma G2 por exemplo simplesmente rei toma G2 a rei D4 e está promovendo para a dama não tem como você parar esses dois peões a torre não pode vir para B1 você simplesmente avança com o outro depois de torre toma B7 por exemplo você está promovendo aqui a dama e além de tudo vai capturar a torre na sequência então realmente aqui depois de cavalo toma E4 um desfecho brilhante aqui do Magnus Carlsen o lenhador jogador mega agressivo super grande mestre que abandonou a partida um final realmente muito difícil uma partida muito bem calculada aqui pelo Magnus Carlsen muito bem jogada e uma vitória merecida aí com certeza aqui na sexta rodada do Tata Steel 2019 espero que vocês tenham gostado dessa partida muito obrigado aí pela audiência de vocês um grande abraço e até a próxima pessoal valeu Tata Steel